Fique Família O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso, Amanda, entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta um pouco e meia, vamos dar O anel que tu me deste, zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso, Amanda, entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Muito obrigada por ter assistido até aqui Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber os novos vídeos La 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 Wow!